A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após o empate do Botafogo contra o Juventude em Caxias do Sul por 0x0. Claudinei, a primeira pergunta é do Marcos Andres. Novamente o Botafogo perde inúmeras chances claras de gol. Isso demonstra que a proposta de jogo está correta. O time cria muito, mas a finalização está muito deficiente, apesar dos dois pênaltis não marcados pela arbitragem novamente. Corrigir este fundamento é seu grande desafio para a sequência da competição? Sim, Marcos, é complicado, porque é uma situação de jogo. Não adianta você fazer um treinamento analítico, você colocar o seu jogador saindo cara a cara com o goleiro, sem uma pressão do adversário, sem a atmosfera do jogo, não é a mesma coisa. Então a gente fez trabalho de finalização com os atletas essa semana, a gente procurou trabalhar mais em situação de jogo até, mas alguns complementos a gente fez nessa parte de finalização. Só que no jogo é toda uma atmosfera, é a pressão do adversário que está chegando, é o goleiro adversário que cresce. A gente entende que nem sempre o atleta vai conseguir finalizar da melhor maneira possível. A gente tem, concordo com você, eu acho que o número de chances criado tem validado a nossa maneira de atuar. A gente tem um time muito compacto defensivamente, que é muito agressivo quando tem a bola, busca o gol, se possível com ataques diretos, visando fazer logo o gol. E a gente espera que isso aí, uma hora a bola entre, as coisas mudem, mas assim, hoje se teve uma coisa positiva, que a gente comentou na preleção com os atletas, a gente não pode ficar também o dia que não ganha, perde. O time só tinha empatado uma vez comigo, que foi contra o Red Bull. Então a gente, contra o Cruzeiro, perdemos a chance de fazer um ponto lá, porque não soubemos valorizar o empate. Hoje aqui a gente tentou o gol, o adversário teve algumas chances, mas em não ganhando somamos um ponto, fora de casa, contra uma equipe forte que é a Juventude, que é difícil ser batida aqui nos seus domínios. Então é valorizar o ponto e trabalhar assim que possível, para o próximo jogo não tem tempo para treinar. Vai demorar para a gente ter uma outra semana cheia para trabalhar, mas assim que tivermos, a gente procurar corrigir essas questões de finalização, torcer para os atletas serem mais felizes nesse momento aí de definir o jogo. Claudinho, agora a pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé, também sobre as oportunidades perdidas pelo Botafogo. Lentuar fora de casa é sempre importante, porém, hoje é dia de lamentar novamente os gols perdidos. O que fazer para aproveitar minimamente as oportunidades que cria? Hoje nós perdemos dois pontos, na minha concepção. A gente podia ter vencido o jogo. Lógico que empate, como foi falado, em frente à Juventude fora de casa, a gente não pode desmerecer o ponto conquistado. Se a gente tivesse tomado gol no final, a gente estava lamentando e não podemos só valorizar o empate quando a gente perde. Agora, nós temos que ser mais efetivos, mas aproveitar melhor essas oportunidades. O jogo do Havaí, nós ganhamos três pontos, mas se a gente tivesse vencido por 3 ou 4 a 0, ontem o Havaí ganhou o jogo e passou a nossa frente na classificação pelo número de gols marcados. Então, esse é o critério de desempate. A gente não pode se acomodar, que o número de 1 a 0 está bom. A gente tem que, no dia que der para ganhar de 2, 3, 4, a gente tem que fazer a diferença, porque pode fazer falta lá na frente. A gente teve essa experiência no Campeonato Paulista, que a gente ficou até o final lamentando o saldo de gols ruins, que a gente carregou até o final da competição. Então, é conversar com os atletas, procurar tranquilizá-los. A gente sabe que também passa por ritmo de jogo. Gustavo, por exemplo, é um atleta que faz tempo que não atuava por tanto tempo na partida, vinha entrando durante os jogos. E o que eu acho assim, é frisar mais uma vez aquilo que eu falei na sexta-feira. Com tantas mudanças, com tantas trocas, antes do jogo, por questão da Covid, ou por questão de lesão, e com substituições que a gente tem que fazer durante o jogo para o cansaço de atletas que não estão com o ritmo ideal, a gente conseguir manter esse nível de atuações, tem que dar mérito para esse grupo aí, que eles estão procurando cumprir tudo o que a gente passa para eles. Essa questão de finalização, a gente torce e aposta e vai trabalhar para que isso aí seja corrigido e a gente possa fazer os gols. Agora a pergunta é do Igor Ramos, da TV Tati. Claudinei, queria que você falasse do posicionamento do Romão e por que não ter usado um atacante mais cedo, como foi o caso do Luqueta ter entrado só aos 42 minutos do segundo tempo? Cara, o Romão fez o que a gente queria dele, né? O Romão é um jogador que fez um bom trabalho na linha da frente. Se você lembrar, o nosso jogo contra o Avai, que foi o nosso melhor jogo, a gente tinha uma dobra pelo lado direito, com o Val e o Jefferson. Hoje, a gente tendo o Ronald, fizemos o Ronald do lado direito, fizemos a dobra pelo outro lado, apostamos até para a questão do Juventus jogar no Los Angeles, usar muito o apoio dos laterais simultaneamente, até algumas vezes a gente precisava ter um dos lados do jogador que desse uma consistência, que ocupasse espaço do lado do volante. Eu acho assim, a gente fez um bom primeiro tempo com o Romão ali, não tinha por que a gente fazer nenhuma troca, assim, trocar por trocar. Eu troco quando vejo objetivo, não troco para agradar ninguém ou para provar nada para ninguém. A gente troca quando a gente acha que tem que trocar na nossa concepção. Então, na minha concepção, o Romão vinha fazendo um bom jogo, não tinha necessidade de troca. Trocamos porque ele se desgastou, né? Se você lembrar, no finalzinho, no último terço da partida ali, sei lá, às 20, 30 minutos, o Pintada colocou o Capixaba, que é um jogador que trabalhou comigo na Chapecoense, que é um jogador canhoto, que traz muito para dentro. Então, é importante a gente ter uma ostentação para o Gilson ali, o que a gente estava buscando, mantendo o Romão. Quando ele sentiu o cansaço, a gente pôs o Luqueta, que também teve a sua oportunidade, tem jogado bastante com a gente. Nunca deixamos de aproveitá-lo quando a gente achou necessário, até para iniciar os jogos, mas hoje a gente achou que a estratégia correta era essa. Eu acho que o resultado, apesar de não ter sido os três pontos, a atuação nossa comprova que a estratégia não foi errada. Agora a pergunta do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, gostaria que você avaliasse o sistema defensivo. Mesmo com a ausência do Jordan e a estreia do Alisson Maia, com pouco tempo de trabalho com os companheiros, a defesa se comportou bem novamente, não deu grandes chances ao adversário. Muito bem, muito bem, elogiar a estreia do Alisson. E assim, a receptividade, a recepção que ele teve de todos os companheiros. Todo mundo, desde o primeiro dia que ele chegou, o pessoal conversando, orientando. A gente fez dois trabalhos táticos durante a semana, de linha defensiva, linha de quatro. E a gente orientando ele do jeito que a gente gosta que joga, porque, lógico, o jogador vem com uma outra cultura tática. Então, estou muito feliz com a estreia dele. Eu acho que, mais uma vez, temos que frisar que, pelo que o Alisson apresentou, pelo que a gente já viu dele, foi mais uma contratação pontual e acertada. Mais um jogador com um nível de Série A, com passagem para o Curitiba, enfim. Um nível de Série A que está vindo nos ajudar. Um cara sem ritmo de jogo, um tempo sem jogar, apesar de ter se apresentado muito bem fisicamente. Ele jogar tudo o que ele jogou hoje, junto com o Robson ali, eu acho que a gente está tranquilo defensivamente. Eu acho que o nosso problema nunca foi defensivo. A gente sempre teve uma defesa bem sólida. É uma característica das equipes que eu dirijo. Eu acho que o Botafogo, a gente está agregando essa defesa sólida. É um ataque muito agressivo. Quando a gente pega a bola, nós estamos sendo muito agressivos. Isso aí, a gente tem procurado passar para os atletas. Eu acho que é uma evolução que está sendo vista a cada jogo. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Guilherme Romão voltou para o segundo tempo com uma proteção no ombro. E, visivelmente, isso estava deixando ele incomodado. Ele ficou no jogo até os 42 minutos do segundo tempo. Por que manteve o Romão nessas condições tanto tempo? Não tinha uma reposição no banco para manter a estratégia de jogo? Para manter a estratégia, como a gente tinha o Romão, a gente não tinha. A gente não tinha mais um lateral esquerdo para fazer a dobra. Talvez o Caio ali, mas a gente nem quis isso. Quando a gente trocou o Romão, a gente pôs um atacante para tentar vencer o jogo no final. A questão de estar incomodado com o ombro, o Romão não joga vôlei, não é nadador. Então, não tem problema. O ombro estava incomodando um pouquinho, mas eu não achei que ele estava jogando mal por isso. É difícil a gente achar que a gente aqui na beira do campo, às vezes, vocês pela TV, às vezes tem um ângulo melhor, a TV filma de mais perto. Mas a gente com a comunicação com o atleta, conversamos com ele no intervalo. Toda vez que ele passava ali para conversar, a gente vinha perguntando para ele. Tivemos a parada para hidratação, perguntamos como ele estava se sentindo. Em nenhum momento, ele relator queria sair. O caso do Rafinha, o Rafinha estava com a perna pesada no intervalo. Talvez a gente fosse tirar o Rafinha, conversamos, ele achou que dava para aguentar. Foi até o limite. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos que a comunicação nossa existe, é muito boa com o grupo. E se o Romão tivesse se sentindo incomodado, ele teria saído com 10, com 15 no intervalo. Não põe o jogador machucado em campo, senão a gente teria trazido o Matheus Anjos. Poderia talvez ter jogado aí, corria o risco de lesionar, corria, mas poderia ter vindo e jogado. Então, eu sou um treinador que eu não, eu só vou fazer, o jogador só vai fazer sacrifício o dia que precisar. Ninguém está jogando no sacrifício aqui, nem vai jogar enquanto eu estiver aqui no comando. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Claudio, o Botafogo teve uma grande oportunidade de vencer fora de casa, desperdiçando grandes oportunidades. Até que ponto o Wellington Tânico fez falta nesse jogo? E o Botafogo necessita de um homem-gol? Então, eu concordo com você, assim, que a gente poderia ter ganho o jogo. Acho que a gente vencer o jogo aqui seria um resultado normal pelo que a gente apresentou. Agora, assim, a gente também perdeu gols com o Ayrton Tank em campo, né? O Ayrton Tank contra o Alvaí estava em campo, chutou a bola na trave, chutou, o goleiro pegou. Contra o Guarani, ele cabeceou a bola na trave. Contra o Guarani, não, perdão, contra o Figueirense, ele cabeceou a bola na trave aqui no primeiro pau aqui. Então, assim, a gente está criando, né, cara? E os jogadores finalizam para fazer o gol, ninguém finaliza para errar. Então, mesmo com o Tank em campo contra o Alvaí, foi o jogo que talvez a gente tenha perdido o maior número de gols. Então, uma hora a bola vai entrar, eu acho que o Tank já fez os seus gols, o Gustavo daqui a pouco vai fazer os seus também, o Ronald já fez dois, enfim. A gente não tirar a confiança do atleta, né? Se a gente começar a tirar a confiança do atleta achando que está tudo errado, aí a gente é o caminho para o fracasso. É dar moral para os caras, se a diretoria vier uma oportunidade de negócio, tiver a chance de reforçar o elenco, em nenhum momento a gente falou que não vai reforçar o elenco, depende de posição. Só que a gente tem que fazer o que está fazendo, com calma, com responsabilidade financeira, fazer as contratações pontuais, né? A gente, desde o começo, falou que precisamos de mais algumas peças, estamos buscando, mas o mercado está difícil também, não está fácil contratar nesse momento. A última pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports, também falando sobre um atacante, Claudinei. A pergunta é a seguinte, perder gols no Botafogo está se tornando um problema crônico, por isso a prioridade agora é um atacante? Então, Rocha, a prioridade é a gente reforçar o time com sabedoria, com inteligência e sem errar, porque essa posição é muito complexa, né? De falar, vamos contratar um homem em gols, às vezes o jogador faz 30 gols numa temporada num clube, vai na outra e não faz nenhum gol no clube subsequente. Então, nenhuma contratação te dá garantia de sucesso. A gente tem que ter calma, analisar bem, ver o perfil do atleta. Hoje nós temos dois noves com característica de área, então se a gente for trazer um centroavante, a gente tem que por lá trazer um centroavante um pouquinho diferente dos que a gente tem, talvez com um pouquinho mais de mobilidade. O Gustavo hoje nos deu até um pouquinho mais de profundidade, o Tanque é um cara que vem mais fazer o pivô. Então, a gente tem que ter calma, cara, e trabalhar sem desespero. Não podemos nos desesperar, porque a bola não entrou hoje, não entrou contra o Ovaí, não entrou contra o Figueirense, não está entrando, uma hora vai começar a entrar. E a gente vai ganhar os jogos. A gente tem que ter calma, a gente sabe que o torcedor fica ansioso, a gente também, pelas vitórias, eu quero ganhar sempre. E temos jogado sempre para ganhar, eu acho que isso é inegável. Mas vamos ter equilíbrio, estamos buscando sim no mercado algumas opções, não só para os atacantes, mas outras posições também. A gente está buscando, mas sempre com inteligência para a gente procurar fazer as contratações certas, como a gente fez até agora. Pelo menos desde a minha chegada aqui, eu acho que desde os ajustes do Paulista, com a chegada do Bolt, do Naldo, do Tanque, enfim. Acho que foram bem assertivas as contratações de lá para cá. E a gente espera continuar acertando, trazendo jogadores realmente com esse perfil agregador e que dentro de campo nos deem um acréscimo técnico também.